Galera, o vídeo de hoje vai ser com certeza um dos mais insanos aqui do canal. Eu tô aqui pra explicar tudo que vai acontecer, senão ninguém vai entender nada. O Paulo, amigo do Dog, Paulinho, né? Enfim, ele postou um vídeo na semana passada dando uma skin de AWP pro Daniel. Quem é o Daniel? É um inscrito nosso que tem apenas 11 anos. O sonho dele era ter aquela skin de Alpe, no caso era uma AWP Ateris, uma skin até um pouco simples, custava 20 reais. O Paulo foi lá e deu a skin pro cara. Ele ficou extremamente emocionado, mano, ele se emocionou demais. Ele literalmente chorou lágrimas, quer dizer, não sei se teve lágrimas porque eu não tava lá. Mas tudo deu a entender que sim, o cara ficou muito feliz, realmente se emocionou. Tá duvidando? Então assiste aí um pedacinho. Obrigado. Por que você tá chorando, cara? Não, não chora. Eu tô emocionado. Não, não chora não, mano, por favor. Não, vou chorar também, velho, para. Que isso, cara? Não chora. Ô, cara, eu queria te dar um abraço agora, é sério. Não, não chora não, mano. Eu também choro se você chorar. O vídeo ficou demais. Inclusive, eu aconselho que você assista esse vídeo. É um vídeo muito, muito legal. O Paulinho tá botando com o canal. E esse vídeo, mano, ficou top pra caramba. Eu gostei. Olha que eu sou chato pra caramba, hein, não é? Qualquer tipo de vídeo que eu curto assistir, não. Esse do Paulo ficou zica. Sério, eu aconselho. Hoje, eu decidi dar uma faca pro cara. Eu pensei, mano, se ele já ficou feliz com uma skin de Alpe, imagina com uma faca. Então, eu tô com uma Gutt Doppler, um inventário, uma faca de mais de 400 reais. E se ele ficou feliz com uma skin de 20, imagina com uma skin de 400. Vai ser insano. Por que eu vou dar uma faca pra ele? Porque eu achei muito fofo a forma com que ele foi grato ao que o Paulo fez por ele, sabe? O Paulo deu uma skin simples e ele ficou muito grato às mensagens que ele mandou pro Paulo depois na Steam, agradecendo. Mano, eu achei lindo. Eu achei, nossa, sério, muito top. O próprio Paulo quase se emocionou no vídeo dele, porque realmente foi demais. E eu acho que ele vai ficar muito feliz com a faca, cara. Ele é inscrito, tanto meu quanto do Paulinho. Ele acompanha os vídeos. Vai ser insano. Vai ser insano, eu tenho certeza. Você se considera um especialista em esportes? Aposte agora em bets.net. Partilhas profissionais com times do mundo todo. Retire os seus ganhos instantaneamente com um suporte 24 horas por dia. É muito fácil ganhar dinheiro. Aposte agora em bets.net. Link tá na descrição. Eu, rapaziada, estava juntando algumas skins no meu inventário para, no final desse mês, trocá-las em uma outra skin muito mais top que eu estou planejando. Não vou dar spoiler, mas aí nesse mês vai ter uma super trade aqui no canal. Essa Gut Doppers fará falta. Então eu tô com 160 dólares aqui no CSGO.net. Eu não estou sozinho, eu estou aqui com o cara que é profissional em emocionar crianças. E aí, Paulinho? Salve, rapaziada. Então, mano, 160 dólares aqui no CSGO.net. Mano, eu não vou enrolar muito, não. Eu quero ganhar... Eu vou... Ó, eu já vou começar com uma Magic, mano. Eu vou começar com uma Magic. O meu objetivo aqui é ganhar pelo menos uma Gut Doppers, que aí não vai fazer falta no meu inventário. Eu já posso dar para o Daniel numa boa. Aí a gente começou, mano, com aquele azar básico, né? Quantos tá isso aqui? 19 dólares, tá louco. Vamos nas caixinhas mais baratas. Lembrando que, para esse mês de julho, tem sorteio de uma Flip Fade, mano. Sorteio que é para todo mundo que utiliza alguns dos meus cupons aqui no site. Nesse mês, temos apenas o cupom DOG7 liberado. Então, você utiliza o cupom DOG7 e você pode participar do sorteio dessa Flip Fade, né? Você utiliza o meu cupom, tira uma print da tela, aprovando que você utiliza o meu cupom e print o formulário que tá aí na descrição. É muito simples, ó. Vem aqui no saldo, dite o cupom DOG7 e aí você pode depositar por cartão de crédito, boleto ou até a sua skin de CSGO. Não sabe como que faz para depositar? Eu vou ensinar agora rapidinho. Se você já sabe, pode pular para o tempo que tá indicado aqui no canto da tela. Vamos lá, galera. Tutorial simples aqui para quem quer depositar no CSGO.net e não sabe como. Primeiramente, você vai entrar aqui no site, pelo link da descrição, vai clicar aqui, ó, em entrar com a sua Steam e, né, obviamente, vai logar com a sua Steam. Pode logar sem medo, o site é confiável. Depois, é só clicar aqui no seu saldo e aplicar alguns dos meus cupons. Nesse mês de julho, o cupom que você tem que utilizar é o cupom DOG7. Então, é só editar DOG7, tudo maiúsculo, depois clicar em recarga de saldo. Vai carregar essa abinha, onde você vai selecionar o método que quer depositar. Cartão de crédito, essa é a primeira opção, depositar a sua skin de CSGO. Essa é a segunda opção aqui, SkinPay. Vamos simular um depósito de skin. Só clicar aqui em SkinPay, confirmar, selecionar aquelas skins que você quer depositar e depois clicar nessa opção de aderir fundos para o CSGO.net. Lembrando que, utilizando o cupom DOG7, você ganha 25% de bônus. Ou seja, eu tô depositando aqui 100 dólares. Na verdade, é 99, vai, vamos completar. Tô depositando aqui 100 dólares com o cupom DOG7, eu vou ganhar 125 dólares. Tá duvidando? Então, se liga. Clica aqui na opção de aderir fundos para o CSGO.net, confirma todas as informações que ele te dá e clica aqui na opção de aceitar a proposta de troca. Confirmar conteúdo da troca, sim, é um presente. Aceitar troca e confirmar lá no aplicativo móvel. Então, pronto, rapaziada. Depostei 100 dólares com o meu cupom 125. Agora, é só aproveitar o site, mano. Boa sorte. 74 dólares, mano. A gente começou com 160. Eu, como eu já disse, não quero demorar muito. Então, eu vou abrir aqui a caixa do Lula Molusco. 26 dólares. Mano, tô, mano, tô só acelerando. Só no W. Pronto, sai de misto. Quanto que tá custando essa skin? 10 dólares. É, deu ruim. Vou tentar mais uma vez. Eu já gastei praticamente todo o meu dinheiro. Se der ruim, no final, eu faço um contratinho de troca e fico suave. É assim que funciona. Vai, o que vem agora? Rauzinha. Ih, já precisou ver uma rauzinha, hein? Já ganhei uma rauzinha essa semana. Tô suave. 22 dólares. Aqui, ó. Segue a caldo do cachorro. Segue a caldo do cachorro, irmão. Segue a caldo do cachorro. Ó, uma dica. Isso aqui que eu tô fazendo é bom. Você tem que sempre ficar optando pelas caixas mais baratas. Esse negócio de sair pelas caixas mais caras é loucura. É um tiro no próprio pé. Não vale a pena. É que eu sou realmente um pouco retardado. Mas, mano, você que entrou aqui no site, quer ter um lucro, quer profitar, vai com calma, mano. Vai de pouquinho em pouquinho, não acredito. Chama. Chama que chama que chama no TEP. Chama que chama no TEP, Paulo. Chama que chama que chama no TEP, mano. Fazer um contraste só aqui com esses três itens, ó. 41 dólares que vem pra nós. Opa! Foi lucro. Nice. Foi lucro. Nice to meet. Foi lucro, foi lucro, foi lucro. Temos essa flipzinha. Eu vou vender essa flip e eu vou abrir só uma Magic, cara. Eu acho que eu vou guardar aquela Fire Serpent, porque eu curto Fire Serpent. Fire Serpent é uma skin boa, né? Ainda mais aquela que é 750 dólares. Eu não sei se é Battle Scarlet o de teste. Opa, Shadow Dockers. Shadow Dockers. Shadow Dockers. Oh, toma. Slouter, parça. Slouter. Já toma. Tenho ainda 7 dólares. Deixa eu ver uma caixa aqui de até 7 dólares boa que eu possa estar investindo, mano. Não sei, cara. Não sei mesmo, mano. A gente ainda tem três pontos de bônus, né? 3,25. Que eu vou utilizar pra abrir a caixa do Zeus, porque eu vou abrir de modo rápido, vai. Nossa, chama. Chama, cara. Caraca. Chama. Começamos com 160, né? 150, estamos com 300. Dobramos. Tá safe. Então, rapaziada, eu vou sair com isso daqui mesmo. Linda Alpe. Linda Faca. Linda Fire Serpent. Vou colocar esses itens. Vou retirar. E é isso aí, mano. Agora eu vou explicar pra vocês como que eu esquematizei com o Paulo o vídeo de hoje. Eu quero fazer o Daniel chorar por ter ganhado uma faca, mas antes eu quero fazer ele chorar também de uma forma um pouco maléfica, podemos dizer. Tô aqui, né, mostrando o meu chat na Steam com o Daniel. Essa aqui é a conta dele. Incinity IDL... Então, ontem eu joguei com ele, né? E aí, o Paulo tava trolando o comp, como sempre. E aí eu votei pra quicar o Paulo. Todo mundo votou sim, exceto o Daniel. E aí eu falei brincando, ó, Daniel, vota sim que eu te dou uma skin. Ele votou não. Ele foi fiel ao Paulo. Mesmo eu oferecendo uma skin pro cara, ele não quicou o Paulo. O cara, mano, foi firmeza. Mas depois, ele ficou com isso na cabeça. Ele ficou com isso na cabeça. Ele mandou uma mensagem pro Paulo, perguntando se eu realmente daria uma skin pra ele se ele tivesse quicado o Paulo. O Paulo, ele falou... O que você falou, Paulo? O Paulo não respondeu. O Paulo deixou o Daniel no vácuo. E aí ele veio perguntar pra mim. Eu falei, e aí? Pra saber se ele tava online. Porque eu quero gravar esse vídeo. Ele mandou, e aí, cachorro? Quianto, tu vai me dar alguma skin? De dois reais, nem que seja. Às vezes penso, ah, porque eu não quiquei o Paulinho, ele ia ganhar. E, mano, eu e o Paulo vamos mexer na cabeça do Daniel através disso daqui. Por quê? A gente vai chamar ele aqui no Discord. E vai chegar e falar, pô, Daniel, você é falso? Que negócio é esse de você chegar pro Paulo e falar que não ia quicar ele? Chegar pra mim e falar que pensa em quicar pra ganhar uma skin? Assim, não tem nada a ver, cara. A gente vai inventar um negócio só pra meter pressão nele. Pra deixar ele bem chateado. A gente vai falar que não vai mais jogar com ele. A gente vai falar que vai escolher ele da Steam. A gente vai deixar ele, mano, triste. Triste, triste, triste. É maldade? É. É errado? É. Afinal de contas, são dois marmanjos de 20 anos metendo pressão num cara de 11. Mas, mano, é por uma coisa boa. A gente vai dar uma faca pro cara de quase 500 reais. Então, vai dar bom, cara. Vai dar bom. Vai ser muito legal. E acho que vai ser demais. Então, eu vou chamar ele aqui no Discord. Eu não sei se ele já tá disponível pra entrar. Pode ser que eu terminei de gravar esse vídeo mais tarde ou amanhã. Não sei. Mas quando ele entrar, eu volto com vocês. E vamos fazer essa trama funcionar. Alô? Daniel? E aí? Salve. Ah, eu tava rindo? E aí, Daniel? E aí, mano? E aí, beleza? Ô, Daniel. Vai poder jogar hoje, não? Não, tá sem enrolar, mano. Vai direto ao ponto. Vai direto, vai direto. Direto? Tá, então. O Daniel, beleza? Daniel, uma perguntinha. Você daria ou não TK no Paulo ontem quando eu falei que daria uma skin? TK não, desculpa. Você quicaria ele ou não? Ah, é que eu acho que não quicaria, tipo... Ah, não sei. Eu fico com o pé atrás, sabe? Porque você falou pra ele uma coisa que não quicaria. Mas pra mim, você falou outra coisa, assim, que você ficou pensando em quicar. Então, por isso mesmo, é isso aí, ó. Eu falei que ia, ó, vai me dar skin do... Tipo, assim, em quicar, iria me dar uma skin. Mas eu acho que eu fico com o pé atrás, sabe? Em quicar ou não, mas eu nem sei. É porque assim, mano, eu e o Paulo, a gente, tipo, é bem amigo, tá ligado? A gente, mano, conversa o dia inteiro. E tudo que acontece com ele, conta pra mim e vice-versa, mano. Eu não vou conseguir, tipo... Então, tipo assim, mano, se você fala um negócio pra ele e vem e fala outro negócio pra mim, a gente começa a achar, pô, o cara tá sendo falso, tá ligado? Mas peraí, ó, peraí, cadê? 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 Mano, eu vou aguentar, não. Então, tipo assim, a única coisa que a gente pede... Ó, peraí, não. Ó, deixa eu mostrar o que eu falei. Não, eu sei o que você falou, porque o Paulo me mostrou. E eu fiquei com o pé atrás, tá ligado? Não, o Paulo me mostrou, tá ligado? Mas ele faz a mesma coisa, eu... Não, eu tô ligado. Mas é que, mano, o Paulo me mostrou, eu também mostrei, e a única coisa que a gente achou estranha, assim, que a gente não ficou muito contente, é esse negócio, mano. Tipo assim, se você fala um negócio pra mim, você não pode mudar de argumentos pra falar um bagulho pro Paulo, tá ligado? Porque senão isso mostra que você é um cara falso, mano. A gente não... Tipo, a gente não gosta de pessoa assim, tá ligado? Mas o que eu entendi aqui foi a mesma coisa que eu falei, ó. Paulinho, será que o cachorro ia me dar skin se eu quicasse? Mas nem que ele desse e eu ia quicar. Pra você... Cadê? Que tu ia me dar skin, às vezes eu posso... Não, eu entendi, mas... É, tá bom. Mas eu... É a melhor coisa, eu achei. Tudo bem, tudo bem. Mas eu só vou, mano, pedir isso daí, tá ligado? Mantenha aí o que você fala, a gente não gosta de pessoa falsa, Senão a gente vai excluir você da Steam. Ah, desculpa, se eu acho que não te deu errado. Não, tudo bem, tranquilo. E outra coisa, você só quer ser um amigo por causa de skin? Não, eu gosto de jogar, acho. Tanto por causa que o meu sonho... Eu era jogar com vocês. Seu sonho era jogar comigo com o Paulo? Posso? Posso falar aqui? Mais que o Paulinho, na verdade, porque eu gosto bastante. Pode falar, pode falar. Mas é, Daniel, então, eu achei um pouco falso da sua parte, tá ligado? Então eu vou te excluir aqui da Steam, mano, demorou? Aí eu vou cortar todo o contato, assim, com você, tá bom? Porque eu acho zoado isso aí, tá ligado? Você falar um pouco... Você falar uma coisa pro... Mas é que eu falei... Mas foi a mesma coisa, mano. Mas foi outra coisa que você queria dizer, porque você fala pro Paulo que não daria a TK, porque você é amigo dele e tal, e pra mim você fala que daria porque você gostaria de ter skin, a gente fica estranho. Mas eu não falei que... Eu não falei que daria a TK. Então olha essa mensagem que eu vou te mandar na Steam, se tem certeza que você não falou, tem a print aqui, mano. Olha a Steam. Pode mandar, mano. Olha a Steam, cara. Você não respondeu isso. O que é pra eu fazer? Mandei na Steam, mano. Quer saber de uma coisa? Deixa aqui, Miguel. Eu vou recusar essa proposta, pode? Pode? Posso recusar? Ou... Cachorro? Não? Vamos recusar. Pronto. Tá recusado. Por que você recusou, mano? Ah, porque eu não queria... Eu não queria... Fazer o quê, mano? Fazer isso. Eu não conheço a intenção. Não, mas não foi a intenção que eu fiz. Como assim sua intenção? Não entendi. A intenção não foi, tipo, falar uma coisa pra você e pra outra. Eu falei, entendeu? Por isso que eu recusei. Mano. É que eu sou meio doido. Eu não tô nem doido. Você sabe que a gente tá zoando com a sua cara, né? É? Sim, estamos trocos. Ah, me... Peraí. Eu não acredito. Você vai me dar essa skin. Você quer skin? Mas por que você recusou? Ah, eu recusei pra te pedir desculpa, né? Porque eu não queria... Pra só tentar fazer assim... Tá, então eu não vou te dar mais. Ou você ainda quer... Ah, eu queria, né? Mano, você ia recusar mesmo a faca, velho? Se fosse pra pedir desculpa, eu recusaria. Que isso, mano? Nossa, tio. Que isso, né? Sério mesmo? Tá, mas também não vou te dar mais essa porra, não. Tem que aceitar de primeira. Só tem uma chance. Não vou te dar mais. Você vacilou ainda, né? Você vacilou ainda, né? Tem que dar uma... Mano, não entendi. Por que você recusou, cara? É por causa que eu pensei que você tava um bravo. Aí eu falo assim, ó... Vou recusar porque eu não quero... Não, mano, você tá louco. A gente tá brincando só com você. Ah, mano, eu tô brincando. Você vai me dar essa faca, tio? Você não gosta dessa faca, não? É mesmo? Eu amo, tio. Aceita aí, então, mano. Eu não acredito. Gostou, gostou? Gostei. Tá lagando a voz dele, tio. Você gostou mesmo? Sabe o quanto custa essa faca? 500 conto, quase. Caraca, valeu, cachorro. Daniel? Oi. Você gostou? Ô, mano, ignora tudo que a gente falou zoando. A gente tava só brincando com você. Era só uma zoeira. Era só uma tração, uma traçãozinha. Não, mas é, tipo... Eu não tentei fazer disso, não, entendeu? A gente sabe, mano. A gente inventou. A gente inventou só pra brincar com você, entendeu? Mano, faça bom proveito aí da faca, tio. Você gostou mesmo? Gostei muito, tio. Nossa, valeu mesmo. Nunca pensei que eu teria uma, tio. Mandou um salve aí pro vídeo. Salve aí, galera do vídeo. Mano, é isso aí, Daniel. Vamos jogar um compizinho mais tarde ou agora? Porque minha mãe não deixa eu jogar hoje por causa que eu tô de castigo hoje. Ah, você tá mal criado, hein? O que você fez pra estar de castigo? Não, é por causa que eu joguei muito antes. É, mas tá tranquilo, tá tranquilo. Ai, Daniel. É, mas acho que eu... Pera aí. Ô, mãe, eu posso só jogar uma, por favor. A gente não gravou um vídeo, mas por favor. A minha mãe deixou, a minha mãe deixou. Opa, vamos jogar uma então, mano. É nóis. Vou chamar aqui. É nóis, o Dias. Que isso. Você é louco, Daniel. Mano, cara, ele... Mano, tudo confuso, porque... Primeiro, ele negou a proposta. Eu não sei o que passou na cabeça dele, tem 11 anos. Eu não sei o que passou na cabeça dele. Mas, primeiramente, ele negou a proposta, porque ele achou que tava errado. Ele achou que... Ele não queria resolver daquela forma o que o Paulo... O que supostamente ele tinha feito de errado, porque ele meio que assumiu uma culpa. E depois, mano, ele ficou muito feliz, cara. Eu não tô acreditando nisso. Velho, esse... Mano, esse cara é muito nude, velho. Esse cara é muito nude. Minhas pernas tão trambendo. Se você ver esse aqui, ele tá tudo trambendo. Só por causa de uma faca? Nossa. É, mano. Tipo, não é nem por causa disso, é mesmo, porque... Ah, é um sonho antes que você me realizaram praticamente, mano. Você é louco. Sonho. Não, é por causa que... Da hora, mano. Que feliz. Essa faca é zica, velho. Eu tava juntando mó dinheirinho aqui. Tô com 20 centavos na carteira Steam pra comprar uma faca. E o cachorro vem e fala que ele vai me dar uma faca. Que top. Eu não vou de fábrica ainda, mano. Não vou de fábrica, não vou de fábrica. Lembrando que aqui no canal Cachorro 1337 eu posto vídeos todos os dias às 19 horas. Então, mano, me ajuda aí, cara. Se inscreva, ativa o sininho, deixa o like, passa aqui todos os dias às 19 horas. Para não perder nenhum vídeo. Deixa eu pegar uma skin pra sortear pra vocês. Lembrando que o sorteio só acontece caso o vídeo ultrapasse 10 mil likes em 24 horas. Para participar do sorteio, like no vídeo, se inscrever no canal. Me seguir no Instagram, arroba Cachorro 1337. E comentar aqui alguma ideia de vídeo que você queira ver no canal relacionado ao mundo das skins, beleza? Dei uma skin bem ruim. Deixa eu escolher uma skin aleatória, vai. Deixa eu escolher aqui uma caixa dessa daqui. Deixa eu escolher uma skin dessa caixa, vai. Vamos sortear essa Frontside Mist. Demorou? Então, 10 mil likes em 24 horas sem sorteio da Frontside Mist. Cumpra aí todos os requisitos para participar do sorteio. E é isso aí, mano. Eu e o Real vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal Cachorro 1337. Falou! E é isso aí, mano.